A pandemia do novo coronavírus deixou milhares de trabalhadores sem renda. Em Itapema, cidade que apesar do seu crescimento excepcional nos últimos anos, ainda tem como principal renda de muitas famílias a vinda dos turistas durante a temporada, a situação dos trabalhadores de verão, como por exemplo dos alugadores de cadeiras, vendedores de milho e também os ambulantes, ainda é incerta. Porém, para se ter o direito de trabalhar na praia, é necessário pagar o alvará temporário. Para aliviar a situação desses trabalhadores, foi apresentado na Câmara um projeto em regime de urgência, que foi aprovado e então foi votado o Projeto de Lei 153 de 2020, que prorroga para até 30 de novembro de 2020 o pagamento da taxa do alvará temporário e prorroga também o sorteio dos alvarás vagos para o dia 8 de dezembro, com pagamento para cinco dias após o sorteio. O projeto foi votado e aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Itapema. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto